Já são quatro os clubes de futebol que rescindiram contratos com seus treinadores ainda a meio da primeira volta do Moçambola 2019. Entendo que estará por detrás deste fato nos próximos minutos. Da cadeia central da Machava chega o pedido de socorro de dois reclusos com deficiência estrangeiros. Eles querem assistência jurídica. Olá, já está no ar o programa da TV Surdo. Reclusos estrangeiros e com deficiência presos na cadeia central da Machava pedem maior intervenção da justiça para tornar célebre os processos referentes à sua liberdade condicional. Alguns destes prisioneiros revelam ter já cumprido mais de metade da pena por isso entendem que estão no direito de obter liberdade condicional. Reclusos estrangeiros e com deficiência na cadeia central da Machava queixam-se de falta de assistência jurídica para tramitar seus processos. Eles dizem que mesmo com recurso à embaixada o resultado não tem sido satisfatório. Os familiares de lá tentam ajudar-me. A Embajada, muito pouco, muito pouco. A Embajada aqui de Paraguai, muito pouco se move. O único de Latinoamérica, somos dois. Está uma mulher felicita, Núñez, que também em diciembre já havia cumprido sua metade de pena. E neste momento está todavía preso. Não saiu em liberdade condicional. Contatei a minha embaixada e disse-me que me daria um advogado. Então procurei um advogado. É muito difícil tramitar documento quando se é estrangeiro. Não sei em outros países, mas em Moçambique, um estrangeiro é visto como uma pessoa com muito dinheiro. Não entende que um estrangeiro não tem dinheiro, que também precisa de ajuda. Por isso é muito difícil. No meu caso, troquei seis vezes de advogado. Seis vezes e paguei a todos os seis, porque quero sair. Ramos Zambuco, diretor da cadeia da Machava, diz que a soltura depende dos tribunais e a cadeia apenas submete propostas para o efeito. Quem deve soltar não é a penitenciária. Temos que ter o mandado de soltura do tribunal. Portanto, submetemos e aguardamos a resposta do tribunal. E se cumpriram uma parte da pena e a outra deve, portanto, ou pode converter em dinheiro, essa decisão também cabe ao tribunal. Porque isso faz parte da sentença condenatória. Os juristas ouvidos pela TV Sordo dizem que a lei não prevê tratamento especial para pessoas com deficiência, devendo-se assegurar o respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos mandam dizer também que em situação similar nós temos que criar condições para viver e conviver com as pessoas com deficiência. E tal acontece não só no nosso ambiente normal, mas também no ambiente reclusório. deve haver condições mínimas para essas pessoas conseguirem viver, conviver naquele mesmo ambiente e efetivamente serem respeitados os seus direitos. Não se trata de tratar as pessoas com deficiência de forma especial, porque a lei não prevê isto. Qualquer pessoa que pratica um crime, a lei deve tratar nos termos, nos limites da lei, responsabilizando pela prática de determinado crime. O que eu repito é que é preciso olhar para as especificidades dessas pessoas. Se uma pessoa pratica crime e está em cadeira de roda, tem problemas de acessibilidade, o que o centro de reclusão deveria fazer era acomodar esta pessoa em sítio em que esta pessoa tenha alguma mobilidade de forma autônoma. Infelizmente, os nossos estabelecimentos prisionais, as nossas penitenciárias, a maior parte delas, foram construídas no período colonial. Embora o decreto 53-2008 preveja que todas as instalações, todos os edifícios construídos no período colonial ou mesmo construídos antes da aprovação deste decreto deveriam ser adaptados aos termos do decreto, continuamos ainda com problemas sérios de acessibilidade. Por sua vez, a Associação dos Reclusos com Deficiência de Moçambique reconhece que as pessoas com deficiência devem ser tratadas nos limites da lei, embora sublinhe aqui alguns casos, elas são conagidas a cometer crimes. Os crimes são vários. Uma das coisas que nós não podemos olhar aqui é olhar um indivíduo com deficiência como um indivíduo incapaz de cometer um crime. Ele é uma pessoa como qualquer um. De acordo com a sua capacidade física, ele pode cometer um crime. Como temos crimes de assaltos, crimes de violação sexual, crimes de tráfico de drogas, alguns até são coagidos a cometer esse tipo de crime. No desporto, o Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino já vai na metade da primeira volta. Mais quatro treinadores já foram afastados do comando técnico dos respectivos clubes. Alegados maus tratos estão na origem das rescisões de contratos de trabalho entre os clubes e os treinadores. A falta de união na classe dos treinadores de futebol em Moçambique também é apontada como uma das causas do elevado índice de chicotadas psicológicas no Moçambola. A meia da primeira volta do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2019, já são três os treinadores afastados do comando técnico das respectivas equipas. E os motivos são quase sempre os mesmos. Maus resultados. Os desportistas nacionais contactados pela TV Surdo repudiam as chicotadas psicológicas. Segundo eles, afetam no rendimento da equipa. A chicotada psicológica é um dano que se cria para a equipa. Primeiro para a equipa, porque são processos que são automatizados ao longo da pré-época. E uma chicotada psicológica implica que haja novo recomeço daquilo que são os princípios de jogo do outro treinador. Afeta e diminui o treinador. Por exemplo, está sendo chicoteado hoje. Fica em casa dois, três meses e está indo para outro clube, toma o mesmo rumo. Então os treinadores já não estão com faculdades mentais para enfrentar o outro desafio. Mas há aqueles que arriscam por falta de emprego, por ser o ganha-pão. Estes treinadores são unânimes em afirmar que, muitas das vezes, os treinadores não são culpados pelos maus resultados da equipa, mas são os mais penalizados. Muitas das vezes, as culpas que nós atribuímos aos técnicos têm como origem aspectos organizacionais das próprias equipas. As próprias estruturas das equipas não permitem que os treinadores desenvolvam o seu trabalho. As circunstâncias psicológicas que acontecem aqui em Moçambique não é o problema do treinador. O problema está nos jogadores. Esses jogadores que, muitas vezes, não conseguem interpretar ou não conseguem transportar aquilo que o treinador pede para ser feito, simplesmente fazem aquilo que bate na tola. E isto tudo tem implicância no treinador. É mais fácil despedir um do que despedir 25. Então, vai-se para o elo mais fraco, que é o treinador. Infelizmente, em qualquer parte do mundo. Normalmente, alega-se sempre maus resultados quando isto acontece. Porque o treinador é sempre o elo mais fraco do grupo. Quando se pretende, de facto, traçar um objetivo e alcançar um objetivo. Quando, no meio de percurso, alguma coisa acontece de errado, a culpa é sempre imputada aos treinadores. Não faz sentido. Eu acho que um técnico tem o seu tempo para trabalhar, consoante a equipa que ele tem, consoante a matéria-prima que ele tem, para poder trabalhar. Muitas vezes, nós encontramos equipas que estão completamente partidas, sem espinha dorsal. Então, tem que se formar a equipa. E leva o seu tempo. Para você formar uma equipa, leva um a dois anos. E não é fácil. Em equipas com os processos estão profundamente enraizados, há mecanismos depois que vão sendo estabelecidos ao longo do campeonato, não é? Porque é a treinar que sempre fechou. Agora, há que mudar um pouco isto. Há que dar também lugar à formação. Porque nós queremos resultados imediatos. E traçamos objetivos muito acima das nossas possibilidades. A Sussão Domingos, mais conhecida por boneco, da claque do Ferroverde do Maputo. Volgo Vata Xaniceka, lamenta o fato de os adeptos terem influência em algumas chicotadas. Essas pessoas não são sócios dos clubes. Não participam no dia a dia do clube. Não sabem o que acontece a nível do clube. E, literalmente, temos que ter algum desportivismo. Em competição, há três resultados que são possíveis. Não é por alguém perder que tem que apedrejar o outro. Essas questões devem pertencer ao passado. Temos que olhar para as nossas equipas ou para as nossas direções com um certo grau de civismo. Para Zaini Edilmo Lungo, presidente do sindicato de treinadores na cidade do Maputo, a falta de união na classe influencia no crescente número de chicotadas psicológicas no Moçambola. O sindicato nacional de treinadores também não existe. A nível da cidade, é nome que está lá, mas praticamente não funciona. Por isso a gente vê essa dança de chicotadas que existe aqui neste país. É o maior país com chicotadas no mundo. E não é normal isto. Então há que sentar, os clubes pensarem, os treinadores também pensarem. Ter a sua defesa, não é? Porque neste momento estamos loucos, não há nenhuma defesa. Por isso fazem, desfazem, porque não há proteção nenhuma para o treinador. E também nesses contratos que a gente assina, eu acho que a maior parte dos meus colegas também só estão preocupados em ver os números que a gente vai receber. Mas depois das consequências desse contrato, a gente não procura muito a ver. Parece que somos jogadores. Então por isso que quando há despedimento, sempre alegam maus resultados. Justa causa por maus resultados. Mas eu nunca vi o contrato por maus resultados. Vamos observar a primeira pausa. Voltamos já. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco passado, reportamos o clamor de prisioneiros estrangeiros e com deficiência para uma maior intervenção da justiça. Você acompanhou também o drama das chicotadas psicológicas vivido pelos treinadores de futebol em Moçambique e suas possíveis causas. Neste bloco, acompanhe a história de Jaime, um jovem artesão que juntamente com a sua família transforma madeira em obras de arte há mais de três décadas. O que vocês veem aqui, bonito que está e tudo, passamos por uma série de dificuldades para que aprontemos as obras e fiquem desse cheiro. Essa arte começou com o meu avô. Ele veio, desenvolveu, ensinou os filhos. O meu pai também seguiu o exemplo do pai dele lá. Ensinou a mim e a ele, o irmão aqui. E aos outros que ainda estão tão pequenos. Eu destaco os três, quatro anos que eu comecei a levar a sério, né? Porque quando muitos anos anteriores ficava em casa. A gente como tem uma oficina lá em casa, fazia lá, produzia lá, mas não chegava com as obras aqui por causa daquele medo, o que é vergonha e tudo mais. A primeira obra aqui, no mundo artesanal, que produzi, foi um chaveiro portachado de Moçambique. Acredito que umas quatro, cinco horas levei, enquanto atualmente, em 30 minutos, posso produzir e prontificar. Todos os trabalhos que faço, o trabalho mais querido que tenho feito é um mapa deste jeito. Porque quando o meu pai, o mestre, ensinou-me, o primeiro trabalho que ele disse para eu levar a sério foi exatamente um mapa desse. Levo uma coisa de quatro horas de tempo para prontificar e chegar até esse acabamento. Depois dos mapas, saí e me foquei em produzir letras. Apareceu um cliente de uma empresa, pediu que a gente produzisse numa mesma base um nome. Então, dali daquele nome, a gente nos esforçou em querer explorar mais aquele trabalho ali. Mas já é chaveiro. Vamos avante a fazer uns chaveiros desse género aqui. Com esta pequena placa e com as minhas escritas esboçadas. Vou fazer o primeiro nome, que é o amor. Com o meu serote, vou diminuir a placa para que eu possa trabalhar. Com o auxílio do nosso instrumento econômico quadro, fazemos as medições necessárias, desejadas. E daí, usamos o nosso serote para cortar e chegar ao nível da medida que a gente precisa. Vamos avante a fazer as separações de cada letra. Por ser uma peça pequena e com uma espessura também reduzida, a gente, além de usar a batideira, como é do costume usar, viramos no sentido contrário para que possamos aplicar pouca força e evite quebrar a peça. Agora vou usar outro instrumento, um formão muito pequeno, que é para melhorar o aspecto da peça. Tendo atingido o que eu queria, é o momento que vou usar o meu drame. Tenho que trocar o instrumento, colocar um com uma dimensão inferior. Então, depois desse passo, vou fazer o furo que possa meter a argola já no fim do trabalho. Já tenho o meu chaveiro quase pronto. Então, aqui tenho o meu lindo chaveiro personalizado com o nome amor. coloco já a argola e aqui está. Concluído o meu trabalho. Falta colocar a pomada, a graxa, para que possa atingir esse extremo, que é ficar com um certo brilho e uma forma destacável. A maior dificuldade no mundo artesanal é a adesão do material. A madeira, a matéria-prima já subiu, o pressário, e há muita burocracia para obter a tal madeira. A outra é essa da parte do aeroporto. O cliente, o estrangeiro, quando vem comprar uma obra com um peso considerável, já tem dificuldade de levar para o país dele. Porque passa de lá, deve passar cada papelada que lhe cobre um certo valor porque talvez já ele não tenha. Para mim, trabalhar a madeira é expor o meu sentimento. Aqui é notável um sentimento. Por exemplo, essa figura ilustra o amor. Tenho aqui, do meu lado esquerdo, uma mulher. E do lado direito, um homem. No momento aí, tudo mais. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Foi com arte que fechamos o bloco anterior e é com arte que abrimos o terceiro e último bloco do teu programa favorito. Meus braços infantes desceram a escada das enormes baragens da paciência. Minhas pernas anônimas travaram a espada da gorda batalha batizada Augusto na deficiência. Pois é, foi assim que nós entramos em sua casa nesse espaço Mais Vida. Hoje, viemos ao bairro de Liqueleva no município da Matola. Vamos conversar um pouco sobre vários trabalhos que o nosso amigo, o grande amigo João Rungo Paz já nos mostrou vários trabalhos. Temos aqui Vozes das Formigas. Temos também, ajudou na revisão do livro Não Sou Ninguém. Aliás, também tem aqui Bainetas do Amor e também Vozes dos Abandonados. Não só, temos aqui também a compilação do Tributo Carlos e Zé da Rango. João, há quanto tempo começas a escrever e a ajudar? Não só, falo da música também, da revisão dos livros. Eu recordo do Eduardo White que disse assim uma vez em um dos livros dele, No País de Mim, que ele escreve os versos desde as paredes de útero da mãe dele. Acho que também foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu escrevo desde os bancos da escola. há 40 anos eu venho escrevendo bem. Enquanto se diz 5% dos moçambicanos falam e escrevem corretamente a língua portuguesa. Eu sou um deles. Gabo-me por isso. A minha inspiração é o dia a dia. Principalmente eu gosto de escrever sobre a área da deficiência. Eu gosto muito de falar porque todos os dias eu estou com pessoas com deficiência ao lado, todo momento. e nós somos as pessoas que falamos pelos outros. Dia 8 de outubro do ano passado fui destacado com alguns colegas para irmos orientar a palestra na escola primária do Liqueleva. E lá quando a palestra terminou eu e os meus colegas prometemos às crianças que eu ia escrever um texto de uma página e-mail. Só que as crianças já na sexta-feira no dia 12 de outubro vieram-me cobrar um livro inteiro. Vozes das formigas aqui fala das crianças fala do braile. Nós íamos falar da bingala branca na palestra assim sim com os meus colegas. Vamos falar da bingala branca. No livro está concretamente fala-se da bingala branca. Exatamente. Mas depois acabei acrescentando outros textos que fui escrevendo para o livro ter essa consistência. E além das vozes das formigas temos aqui a voz dos abandonados. Evitei dizer diretamente que nós as pessoas com deficiência fomos relegados para o segundo plano nessa sociedade. Estamos a lutar todos os dias para que os nossos direitos sejam respeitados. É por isso que aqui conseguimos ver neste livro erguido está escrito direitos aqui. Então propaga-se a quatro cantos que nós temos direitos sobre isso direitos sobre aquilo mas os nossos direitos não estão sendo respeitados pela sociedade. Para si como escritor o que está a faltar? Nós as pessoas com deficiência estamos sempre sempre a dizer a mesma coisa. Temos gavetas e gavetas cheias de direitos escritos que nós estamos sendo respeitados. O nosso governo aprova leis vai às as Nações Unidas traz um pouco de tudo todavia não está a fazer nada. Temos a convenção temos o decreto 53 barra 2008 já lá vão 10 anos mas experimenta sair para a estrada há de ver como é que como é que eu me deslouco como é que eu me deslouco aqui aqui nessas zonas. Também ajudou na compilação do tributo Carlos Isai Dajão como é que foi a experiência? Carlos Isai Dajão eram meus vizinhos amigos e tudo e os filhos costumam vir estudar aqui então foi nessa altura que tiveram a ideia de mas ajuda-nos a escrever um projeto e queremos fazer um tributo a Carlos Isai Dajão então eu que escrevi tudo sobre este casal neste disco e outro amigo meu é o Bob Love Bob Love a biografia do Bob Love que aparece eu é que escrevi que aparece na internet de uma forma tem ajudado na sua vida para viver disto era a base dessas coisinhas que eu sobrevivo qual é a sua ambição? que aparecesse alguém que me ajudasse em termos de valor para a edição destes livros gostaria que também os livros saíssem na escrita Braille a escrita Braille é a escrita em relevo que é usada pelas pessoas com deficiência visual só que para a edição dos livros em Braille os preços são proibitivos proibitivos porquê? porque imagine 50 livros com 150 páginas em Braille se o preço unitário são 7500 50 livros saem por 365 só 50 livros isso significa exclusão é só imaginar para eu só ter 150 livros preciso de 1.316.250 como é que acha que pode conseguir? já comecei há muito tempo a bater portas dizem para aguardar a melhor oportunidade podia aproveitar as câmaras não é? deixar teu contato e para quem queira ajudar na publicação desses livros o meu contato é 8452767 e mail joaurungopasse arroba de e-mail ponto com mesmo para terminar João Rungo passe eu gostaria para que as pessoas nos compreendessem nos devolvessem a dignidade e acima de tudo o respeito foi assim que nós fizemos mais vida falamos sobre literatura e nós ficamos por aqui com promessa de cá voltar daqui a 7 dias na aula de língua de sinais de hoje continuamos com os sinais dos ministérios moçambicanos Olá bem-vindo bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique Ministério Ministério do Interior Ministério da Defesa Nacional Ministério dos Transportes e Comunicações pode dizer sozinha Ministério do Interior Ministério da Defesa Nacional Ministério dos Transportes e Comunicações Ministério do Interior Ministério da Defesa Nacional Ministério dos Transportes e Comunicações Não se esqueça de exercitar aí em casa É sempre com enorme prazer que trabalhamos para si A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui mas temos encontro marcado para daqui a 7 dias Não se desligue de nós e continue a desfrutar das nossas matérias nas nossas contas do Facebook e Youtube Música